Um salve aí pro Luder! Um salve aí pro Igor 3K. É ele, é ele que a gente vai buscar. RAT TRUCK PARKUR. É? Ó, cê viu que tá a hashtag do Miseráveis ali na discussão do serviço, né? Acertou! Eita! Cê achou que eu não ia escolher qualquer comando? Qualquer serviço? Não! Já vamos apresentando aqui. Cainão Macacão Charutão ali na boca. Shadow Mortal Kombat. GTA PH 2000 Furacão. Biel. Sanga Biel. Pô, vários de Biel. Nick. Clovão. Lucas. Cavalari. Iglesio. João. Caveira. Wesley. Creditar de Match 1000 Luder King. Então, se chegou em mim é porque virou o negócio. Nada, eu fico nervoso, mano. Nervoso não dá pra tocar cavaco não. Ó quanto caminhãozinho verde. Ih, beleza. Caminhãozinho aqui me lembra chiclete com pimenta. Olha a merda, olha a merda. Cara, tá em modo padrão mesmo. Eu esqueci de tirar. Ih, rapaz. Ah, olha os caras. Não, não me derruba. Não, não, não. Calma. Não, não. Calma. Olha, filha indiana. Olha, os caras são nervosos, hein. Os caras não querem saber de fila não, mano. O cara não vai brincar não. O cara deu um strike aqui, velho. Ah, mano. Não tem brincadeira pra ele não, mano. Só passa um de... Vai, 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 geral. Vai, geral. Vai, geral. Partiu. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Eu tô indo aqui, mano. Ah, não dá pra ir. Caveira tá dois na minha frente ali, ó. Quem é esse aqui? Jardineiro? Quem é jardineiro? Vai, cara. Vai, para. Não empurra, não. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Uh, ui. Peguei outro cheque, hein. Peguei. Peguei. O que que tá acontecendo? Eu tô escomagando. Espera aí. Espera aí. Não. O que que tá acontecendo aí, gente? Oi, gente. Eita. Vai, Credited. Ô, Credited. Não, não empurra, não. Sai daqui, Credited. Sai fora, mano. Nossa, mano. Que carro estranho. Vai, carro. Vai, carro. Peguei. 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 Peguei o cheque. Olha o Caveira na minha frente. Vou restaurar porque eu tô travado. Foi mal, Cainan. Caraca. Peguei. Você pegou? Eu peguei. Eu acho que eu peguei. Tomara. Eu tô sem querer. Eu tava restaurando ali. Tem que me embrasar. Ah, mano. Sai. Ah. Ih, Caveira. Agora não vai. Não vai ter como subir mais, não. Vai, Danan. Caraca, que casinha é essa maneira ali? Parece castelinho de madeira. Não sei. Vai, gente. Tem que embrasar. Tem que embrasar. Vai, Caveira. Vai, Cainan. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É nóis Caveira. É nóis. Restaura aí Caveira. Já era. Retouro, restouroro. Ih, rapaz. Ué. Como é que vai subir aqui? Como é que sobe? Ah, subi, pera Você subiu? Calma, gente, calma Ah, tem que ser comadinho da roda, olha que maneiro Calma, calma, pessoal Pessoal, pessoal O que é isso? Caraca Não Não vai rápido não, porque tem um fininho ali Fininho não, tem que passar por cima de um container ali Ai, mas Da hora isso aqui Ai, caveira, eu vou bugar você Pelo menos tu me subiu, tu me ajudou Obrigado Ah, o cara me derrubou Tinha alguém aqui Calma aí, foi mal, foi mal, tô saindo Ih, mano, tem que ir e voltar Não vai dar certo isso Calma aí, espera passar Não, 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 caveira, não Ah, quase que eu pego dois cheques Nada a ver Vamos ver, o que tem que fazer aqui, gente? Vai, canal, vai Passar aqui Vamos, vai Ah, começou o boom Ah, meu carro agarrou, velho Burrice Que carro Maçã Vem, 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 vem Garrei, garrei, já era Ah, não, agora Tô caindo pra frente aqui, velho Ah, não Calma, calma Consegui Ah, vou restaurar Calma 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 Calma, carro maldito Esse head trunk Nossa Ai, vai, 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 alguém me empurra, pelo amor de Deus, vai me empurra Que que é isso? Ah, os caras tão bugando Isso Tem que voltar, mano Tem que voltar, mano Calma aí, mete mil Você vai me bugar, mete mil Ui, quase Vai, Nick Vai, Nick Vai, Nick Isso, isso Isso Como você tem que voltar, eu nem passei ainda Ah, você tem que voltar, eu nem passei ainda Isso Tô em sete Meu, eu tô em último, tem quinze neguinhos voltando ali, como é que eu vou passar agora? Ai, ai, ai Me ajudou? Nossa, olha, eu tô Valeu, João, valeu, João Você me ajudou, velho Obrigado Ah, faltou pouco, velho Tô em sexto Oi, gente Ah, ah, cai, velho Cai Vai, Nick Simbora Tem alguém vindo? Calma, calma Tem alguém vindo ali, velho Vai, vai, Luder Vai, Luder Que eu tô aqui Eu tô no chão explodido, velho Vem, Luder Vem até de mim, vem Cadê? O que você tá falando com quem, cara? Eu tô explodido Ah, tá Pra mim você tava aqui ainda, velho Você explodiu Sério? Caraca Vai, Glessio Aí, Glessio Vai, Glessio Boa, garoto Ih, rapaz Foi mal, velho Eu capotei ele todo aqui Vai, Glessio Vai, Glessio Calma aí, Glessio Vai, Glessio Ô, cara Deixa que tá aí, mano Eita, eita Caramba, mano Os caras são nervosos, mano Vai, Credited Vai você, vai você Se fideu, viu? Foi batendo o Glessio Ih, rapaz Calma aí Ninguém vem Ninguém vem Ah, batia alguém Foi o Caveira, cara Não fui eu, cara Eu tô parado aqui Todo mundo é verde Olha o Cainão aqui, mano Todo mundo é verde Nessa escola Eu tenho que passar por onde? Tem que voltar, Cainão Voltar tudo Tudo? Ah, mano Vai, vai, caminhãozinho Caminhãozinho Não, Glessio Você, meu Glessio Glessio Não, Glessio Você tem que fazer isso quantas vezes, cara? Não sei Calma, passou Quem tá vindo aqui Ô, Biel Não, Biel Foi mal Vai Vou passar aqui, hein Vou passar aqui, hein Boa, garoto Ah, que raiva De novo? Pera aí, gente Caraca, eu tô em oitavo E esse negócio não para de ir e voltar, mano Tem alguém na minha frente? Eu tô em oitavo Ah, terminado Como é que vocês estão aí? Não Ah, meu Ah Eu nem sei pra onde tem que ir Não sei Tô voltando aqui com o pessoal, mano Vai, Glessio Vai, Glessio Eu vou te bugar, hein Foi mal, velho Foi mal, velho Foi mal Perdão, Glessio Eu explodi o cara, mano Tô com medo Ai Não, eu caí Que raiva Eu tô aqui no nem braço Vai, Glofão Vai, Glofão Caraca, passei bonita lá Eu sou o rei do skill test Não, cara Tem alguém dando tiro aqui Ah, filho Puta, eu tô voltando no bagulho Os caras vêm e me fecham Ah, eu sou burro Foi mal, gente Desculpa, Brasil Não Desapontei vocês Eu acho que eu tô pra terminar, mano Tá parecendo o Davi Luiz na Copa? Caraca Agora o melhor Ih, lá Vamos nós Peguei De ré, mano Eu tiro muita onda Você é louco, castruíra Restaura aí, mano Depois o pessoal fica perguntando O que eu dou rei nessa porcaria Aí o negócio não vai A roda prende, mano Cara, eu tô doido pra terminar Pra assistir o Kainan, velho Ah, ótimo O Kainan tem que fazer live stream de rei Só pra isso, né? Ih, vou terminar em segundão, hein Que isso, velho? Eu não estou em casa da rei Não, olha lá Você vai terminar em quarto aí, porra Já terminou ali o segundo Ah, então Então eu vou terminar em quarto Que coisa é essa que você fez aí? Ela terminou em quarto Que conta maluca essa Cara, quando o Ashley tá quietinho Porque ele tá fazendo várias merda Ah, não bati no bagulho Vai, vai, vai Ah, não Ah, não Ah, não Não peguei Ah, sim, foi Ah, não Você achou o Luger Riquinho, meu Vai, garoto Vai, garoto Bú Vamos lá Vai acabar Vai acabar Vai acabar Sem as mãos Sem as mãos, abre, moleque Sem as mãos, garoto É isso aí, valeu pra você que assistiu o vídeo até aqui Valeu pra todo mundo que participou MatchMill, ele é muito parcozeiro, cara Dá pra jogar com ele, não João Piedro, GTA 2000 Caveira Ninja Naru Glass, Clavon Nick, San Gabriel Credited, Wesley Cavaleiro Piedro Lucas, Biel E o Kainan Acertou Kainan dos reis Ah Que reis que é? Nada a ver Ah, agora acho que Oi, oi, fala aí Oi Na próxima corrida me chamo E morreu E se você gostou do vídeo Deixa um like Um favorito E se inscreva Pra não perder os próximos Até mais